Hello my friends, aqui é o Edilson do canal, investimentos digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante. Olha aí, hein? Bitcoin caindo, caindo não. Entrou em promoção menos 9% após breve alta de ontem, impulsionada pelos lançamentos do ETF do Bitcoin. O que aconteceu hoje? Será que morreu o Bitcoin? Não, quando vocês falam, ah, agora subiu demais, eu não vou conseguir comprar mais barata, ele cai, ah não, agora caiu, eu não vou querer comprar. Não, cara, pô, tem que ter um meio termo aí, né? Ou compra quando cai, ou segura quando sobe, né? Vamos lá, roda a vinheta aqui, né? Ninguém esperava essa queda aí, mas normal, tá tudo normal, igual eu falei, não sobe direto, roda a vinheta. Bom, CryptoBR, pra você comprar suas hardwats em uma revenda oficial, tá, o link tá na descrição. Cara, um monte de notícia, um monte de portal falando, Bitcoin caiu, Bitcoin caiu, vamos dar uma olhada quanto que ele caiu hoje, né? Ou, melhor, como eu falei, entrou em promoção, eu fiz a barbinha, mas ainda não, né? Cortei a cabeleira do Zezé, mas ele, o Bitcoin caiu quase 9%, vamos dar uma olhada aqui como que tá o mercado hoje, sexta-feira, né? Sete e meia da noite, horário de Brasília, olha aqui, ó, vamos lá, market cap 1.67 trilhões, tá? O volume das últimas 24 horas, ó, 93 bilhões de dólares, dominância do Bitcoin 50%, o Ethereum 18%. E a gente pode ver aqui que o Bitica caiu, né, pra 42 mil, ele tava quase 48 ontem, chegou a bater 49, ou seja, deu uma queda de 8.62, quase 9%. O Ethereum caiu bastante, se bem que nos últimos sete dias ele subiu, né? Porque teve, é, estão com uma perspectiva de lançar o ETF de Ethereum também. PNB em quarto, Solana em quinto, Ripple em sexta, o SDC em sétimo, Cardano em oitavo, Avalanche em nono e Dogecoin em décimo. O que aconteceu que o Bitcoin caiu quase 10%? Bom, é normal, né? Toda euforia, né, quando chega uma coisa nova no mercado, é assim, né? Com o Bitcoin não ia ser diferente, quando teve os futuros de Bitcoin, eu avisei, falei, ó, avisei ontem, falei, não tem como o Bitcoin subir direto, né? Subiu bastante, porque tava uma euforia, esses ETFs, tava esse, um rolo, né? Asteca com aquele vai, não vai, né? Diz uma coisa, faz outra, diz uma coisa, faz outra. Então, o que que aconteceu? O pessoal tava eupórico, mas teve gente que aproveitou pra vender o Bitcoin também, né? Falou, ó, vou aproveitar essa alta pra, pra, pra vender. E aí, realizou o lucro, né? Isso aí acontece, é normal no mercado, tá? Eu tô encucado com a iluminação aqui, que não tá certinho, dizer que eu gosto. Mas, enfim, como eu falei, é normal no mercado, né? O mercado aí, é, começando, né? Na bolsa dos Estados Unidos. E como eu falei, final de semana eles não trabalham, né? Então, é só de segunda a sexta. É, vamos ver como que vai se comportar esse final de semana o Bitcoin. Lembrando que as corretoras são 24 horas, você pode negociar o Bitcoin 24 horas, né? Inclusive, final de semana é até bom você transacionar, porque as taxas estão mais baratas. E, assim, lançou o ETF, não vai ser essa, né, euforia pra sempre. Lógico, né, o pessoal tava esperando. Teve empresa falando, a Vanguard, falando que não ia vender Bitcoin. Se não me engano, a Vanguard, eu vou trazer um vídeo separado disso. Mas falando que não ia oferecer, e o pessoal já falando que ia tirar dinheiro de lá, enfim. Cara, o Bitcoin é isso. Compra quem quer, quem não quiser, não compra. Quem quiser, dampa, né, quem quiser, shorta, quem quiser, né, faz long, né, cada um na sua. Isso que é a beleza do mercado de Bitcoin. Você pode fazer o que você quiser, né, desde que o Bitcoin estiver na sua carteira, né? Agora, não adianta, por isso que eu falei, né, o pessoal vai entender esse negócio do ETF, porque quando chegar final de semana, igual agora, final de semana, né, tô fazendo na sexta-feira à noite, né, o mercado tá fechado pro ETF. E o Bitcoin caiu, e o cara, vamos supor, se o cara comprou e quis vender. Não tô falando que é esse caso, mas tô dando um exemplo, né? Aí ele vai perceber que não tem o Bitcoin, aí ele vai querer comprar o Bitcoin de verdade. E óbvio, essas empresas já compraram o Bitcoin antes. Então, não são elas que estão alavancando o mercado. Óbvio, né? Tudo é com calma, velho. Quando a gente ia falar que ia estar 40 mil dólares, e o povo já desesperado, ai, caiu 10% do Bitcoin. Velho, aí que eu vou aumentar minhas compras. Aproveitar que cai pra aumentar a parcial, né, as compras fracionadas, como eu sempre falo, vai comprando aos poucos. Eu até postei no Twitter, acho que foi ontem, antes de ontem. Eu falei, cara, eu sempre falo pro pessoal, né, cara, compra um pouquinho de Bitcoin pra ter um pouco na sua carteira. O cara fala, ah, não, mas se eu comprar pouco, eu não vou lucrar, né? Se eu comprar pouco, eu falei, ah, então compra um pouco mais, né? Ah, não, mas aí eu vou perder mais se cair. Ah, não, só espera bater um milhão, aí você compra. Mas se eu falo pra comprar pouco, não quer comprar. Se eu falo pra aumentar um pouquinho, nem é muita coisa, tá? Sempre eu falo, não vai dar nada, não faço empréstimo, nem tiro dinheiro de pagar conta pra comprar Bitcoin ou criptomoeda, qualquer criptomoeda que seja, inclusive o Bitcoin. Velho, você tem que estudar, né, economizar. Depois que você fizer isso aí, você compra Bitcoin e aí você procura as formas certas de guardar, que é na sua carteira. Falando de carteira, né, compre uma na CryptoBR, né? Tua revenda oficial de hard wallets aqui no Brasil, beleza? Suporte em português, tá? Garantia de um ano e alguns apps de São Paulo até 24 horas. Temos os mais variados, né, dispositivos, marcas de carteiras, cursos, né, dispositivos de segurança, enfim. Quem já me conhece sabe disso aí e, velho, fica tranquilo. O preço de Bitcoin sempre teve isso, sobe, desce. Isso aí sempre aconteceu. Pra quem, como eu sempre falo aqui nesse mercado, se você quer um ganho de 80%, mas não tá preparado pra uma queda de 15, aliás, ganho de 200, 300% e não tá preparado pra uma queda, às vezes, de 80%, dá o time high e caiu o quê? Foi uns 80%, né? A gente saiu de 69 mil dólares pra, chegou a 16 mil dólares, né? Em dezembro de 2023, dezembro de 2022, começo de janeiro no passado, entendeu? Cara, se você não tá preparado pra uma queda, né? Por isso que eu falo pra ir aos poucos, pra você se acostumar. Cara, pra mim tanto faz se caiu, se subiu, velho. Eu comprei a 16 mil, tava falando pra vocês comprarem. Quando tiver 10 mil daqui um ano e depois do heaven já vou até avisando. Porque o que aconteceu quando teve o heaven em 2020 foi que não aconteceu nada. O preço tava, acho que 7, 8 mil dólares, uma coisa, 9 mil dólares. Continuou, mesma coisa, depois demorou 1, 2, 3, acho que uns 15 dias daí deu uma explosão. Foi bem quando começou a, quando teve a covid e, velho, o preço primeiro despencou, né? Quando teve o evento covid, foi depois do heaven e depois foi a explosão. Porque aí todo mundo queria um outro ativo diferente, né? Porque tudo tava caindo. Então, nada acontece, né, de uma hora pra outra. Isso aí vale pra tudo nessa vida, inclusive pro Bitcoin, tá? Ele não vai só subir, ele não vai só cair. Então, a gente tem que programar e ir aos poucos, tá? Não vai nessa de, ah, eu brinco aqui alta infinita, mas nunca é alta infinita. Então, por isso eu falo, vai ir comprando aos poucos, aos pouquinhos. Você não vai, né, chegar lá, vai enfiar um caminhão de dinheiro no que você não conhece, que tá começando, ou então você tá começando no mercado. Se você já tá comprando há bastante tempo, beleza, mantém o mesmo ritmo, né? Os fundamentos do Bitcoin seguem o mesmo. Se ele tá na bolsa, se não tá na bolsa, se tem ETF, não tem ETF, tá a mesma. Era muita euforia e, óbvio, como não veio uma alta substancial, teve a resistência, né? Não chegou nem aos 50 mil, foi 49 mil dólares. O pessoal meio que dá uma desanimada, porque o cara quer o lucro pra ontem. Véio, quando você tá no Bitcoin, sua preferência temporal tem que mudar. Você não pode querer as coisas pra ontem. Você tem que, é igual quando você faz investimento. Você tem que poupar pra lá na frente você aproveitar, né? Pra você ter o seu futuro garantido lá na frente. Não é pra agora. Nada é pra agora. Coisa que quem quer coisa agora, né? Não adianta, ele não constrói nada, ele não consegue construir nada. Por quê? Porque ele não consegue poupar. Porque ele quer tudo momentâneo e tudo na hora. E o Bitcoin não é assim. O Bitcoin, ele começou, não tava valendo nada. Pra eu falar hoje, tá valendo mais de 200 mil reais, véi. Claro, ele já caiu. Ano passado tava 80 e poucos, 70 e poucos mil reais. Já falamos, tamo falando mais do dobro. Então, tenha calma, paciência, tá? O mercado é assim, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. E o resto é de quatro atrás. E fui.